Evidem-se de tudo e prepare-se para que em 10 dias, no máximo, eu quero que vocês saibam disso. Eu quero que vocês saibam disso. Eu não sei se vocês sabem, na Europa as tarjetas já chegaram. As tarjetas já ligaram. Algumas estão chegando aqui para a gente já. Mas o que vem nos próximos 10 dias, e você que está aqui hoje, pode ficar tranquilo e avisar toda a sua rede para 10 dias, no máximo, pode cobrar. Pode vir cobrar você. Eles não vão cobrar você. Sabe por que eles não vão? Porque vai resolver antes disso. Eles não me contaram o que é. Eles não me falaram o que é. Eles não me dijeram de que se trata. Me chamaram de, como se chama, chismento? De chismoso, claro. Se está aí, chamaram de... Não, eu não vou contar com o Wagner. Claro, não, a Wagner não lhe contamos nada. Mas isso eu vou falar para vocês. Mas isso sim, eu vou dizer a vocês. Hoje é jueves. Hoje é jueves. Sábado da outra semana. Sábado da outra semana? Todos. 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 Todos os problemas de pago terminaram. Todos. 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 De pago. De pago. De pago. De pago. De pago. De pago. Terminado. E eu estava nesse país Falando sobre medo